Renan, eu já trabalho com conserto de celular, mas agora eu quero passar para o nível intermediário. O que eu tenho que aprender para me tornar um técnico intermediário? Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Cell Assist Tech, e hoje eu resolvi trazer para vocês 7 coisas que todo técnico intermediário tem que aprender no conserto de celular. Bom, antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de escrever aqui para não perder nenhum dos vídeos que eu venho trazendo. Eu estou sempre trazendo dicas para quem está começando ou para quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sim, sem ficar rolando, vamos logo começar aqui. Pessoal, quando a gente começa a consertar celular, acaba sendo muito confuso a gente saber o que a gente tem que aprender primeiro. E muitas vezes a gente acaba ficando perdido e aprendendo primeiro uma parte mais avançada e só depois uma parte mais básica. E para quem está começando agora, isso acaba sendo mais confuso e atrapalhando muito mais do que ajudando. Então hoje eu vou estar falando sobre 7 coisas que todo técnico intermediário precisa aprender no conserto de celular. Primeira coisa, o funcionamento de uma placa. Se você está começando a consertar celular agora e você quer atingir o nível intermediário, você vai ter que aprender como funciona uma placa. Por quê? Porque quando você sabe como funciona uma placa, você sabe de onde sai uma tensão e para onde ela tem que ir. E você sabe também como funciona esse componente que tem aqui no meio. E sendo assim, você também sabe o que acontece caso esse componente pare de funcionar. Pessoal, isso daqui é extremamente importante. Quando a gente não sabe como funciona uma placa, a gente pode saber todo o resto. Mas ainda assim a gente pode não conseguir consertar um celular. Então se você está começando a consertar celular agora e você quer atingir o nível intermediário ou nível avançado que seja, você tem que aprender como funciona a placa de um celular, tá ok? Ah Renan, mas como que eu faço para saber como funciona a placa de um celular? Pessoal, infelizmente isso não é da noite para o dia. Para que a gente consiga saber de fato como funciona a placa de um celular, a gente tem que ir estudando durante algum tempo e depois ir encaixando tudo que a gente aprendeu. Por exemplo, aqui no canal eu tenho vários vídeos onde eu falo sobre cada setor da placa e sobre como funciona cada setor para que a gente consiga encontrar defeito. Inclusive eu tenho aqui uma coleção de lives onde eu falo passo a passo sobre como resolver cada tipo de defeito em cada setor do celular. E se você ainda não viu essas lives, eu vou deixar aqui em cima para vocês. Bacana? Mas olha só, é importante que você entenda que quando você sabe como funciona a placa, é muito mais fácil você consertar. Agora vamos passar para a segunda coisa que todo técnico intermediário tem que aprender que é eletrônica básica. Pessoal, aprender como funciona a placa do celular é praticamente metade do caminho andado. Mas a eletrônica, ela vai explicar para a gente como funciona cada componente. E quando você entende como funciona a placa e como funciona cada componente, é extremamente fácil você entender o que acontece caso um componente pare de funcionar ou caso um componente ele caia da placa. Por isso, é extremamente importante que todo técnico que quer se tornar intermediário ou até mesmo avançado estude sobre eletrônica aplicada a celular. Ah Renan, mas eu tenho que fazer uma faculdade? Eu tenho que fazer um curso técnico? Eu tenho que ficar muito avançado? Pessoal, a gente não tem que ser muito avançado na parte de eletrônica. Tudo que a gente tem que saber é praticamente como funciona a placa e como funciona cada componente. Se você fizer um curso básico de eletrônica aplicada a celular, você já vai conseguir fazer muito reparo na sua bancada. Então não se preocupe assim em ficar muito avançado. Mas saiba sim que você tem que aprender eletrônica porque isso é extremamente importante, tá ok? Bom, dito isso agora, vamos passar para a terceira coisa que também é extremamente importante que você aprenda. E a nossa terceira coisa que todo técnico tem que aprender é microsoldagem a nível intermediário. Pessoal, não importa se vocês são técnicos iniciantes, intermediários ou avançados. Ainda assim vocês tem que aprender a fazer microsoldagem. A diferença é que a microsoldagem ela também tem os três níveis. O nível iniciante, o nível intermediário e o nível avançado. O nível iniciante é mais para quando você vai fazer ali uma ressolda na placa ou até mesmo retirar uma blindagem. Agora o nível intermediário é quando você já troca um conector, já troca um botão, já faz uma recuperação de trilha, já sabe como fazer um jumper, para onde puxar o jumper e também sabe como trocar um CI pequeno de forma bem fácil também. Pessoal, isso daqui é extremamente importante que todo técnico intermediário aprenda a fazer. Porque sem a microsoldagem, praticamente 70% dos reparos você não vai conseguir fazer. Muitas vezes você consegue encontrar o componente com defeito, você tem o componente para trocar, mas se você não souber como trocar, ou seja, como tirar um e colocar o outro na placa, você não consegue fazer o reparo e sendo assim você não consegue ganhar dinheiro. Lembrando que aqui no canal eu já tenho vários vídeos onde eu ensino muita coisa sobre microsoldagem segura a nível intermediário. Por exemplo, aqui eu tenho vídeo ensinando como trocar conector, como trocar botão, tanto no ferro de solda quanto no soprador, como trocar leitor de chip, entre outras coisas que você também aprende aqui. E se você ainda não viu esses vídeos, é só clicar no canal aqui que você consegue encontrar muita coisa aqui, bacana? Bom, agora eu vou passar para a quarta coisa que é extremamente importante, que é como usar o multímetro corretamente. Pessoal, para quem não sabe, o multímetro é essa ferramenta aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Olha só, ele é essa ferramenta aqui. Essa ferramenta é um multimedidor, ou seja, com isso daqui a gente consegue medir várias tensões da placa e tirar vários valores que são importantes da placa de um celular. Isso tudo com base somente nas ponteiras do multímetro. É importante sim que você aprenda como usar o multímetro, porque muitas vezes um defeito você só consegue pegar pelo valor que aparece na tela do multímetro. E se você não souber como medir corretamente, às vezes você pode achar que existe um defeito aonde não existe um defeito. E às vezes você pode passar por um defeito achando que não tem um defeito. Então é extremamente importante que você aprenda sim como usar o multímetro corretamente. Ah Renan, mas eu tenho que aprender a usar todas essas escalas aqui, porque se você for olhar, é muita escala e muita coisa para aprender. A realidade é que não. As escalas mais importantes para quem trabalha no nível intermediário é praticamente condução reversa, continuidade e tensão e corrente contínua. Inclusive aqui no canal eu já tenho um curso grátis de multímetro onde eu ensino passo a passo como usar. E se você ainda não viu, eu também vou deixar aqui em cima, tá ok? Mas é importante sim que você entenda que se você quer fazer o nível intermediário, você tem que aprender como usar o multímetro. E agora vamos passar para a quinta coisa que é como usar a fonte de bancada corretamente. Pessoal, a fonte de bancada é esse equipamento aqui. Esse equipamento é como se fosse uma bateria de celular de vida inesgotável. Ou seja, você pode plugar o seu celular ali, que ele nunca vai desligar em momento nenhum. Por quê? Porque a bateria da fonte nunca acaba porque ela está ligada na tomada. No entanto, além de ter essa função, ela também tem outras funções que são, no caso, medir o consumo da placa do celular. Usando a sua fonte de bancada, você consegue saber se a sua placa tem um consumo alto, um consumo baixo, se o aparelho está ligando ou se ele não está ligando também. Isso daqui, para quem trabalha a nível intermediário, é extremamente importante. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso trazer aqui para o canal um curso grátis onde eu ensino passo a passo como usar a fonte de bancada. Caso você queira esse curso, comenta aqui embaixo. Renan, traz o curso da fonte, porque assim eu sei que vocês querem e eu trago aqui. Bacana? E bom, dito isso agora, vamos passar para a nossa sexta coisa que também é importante, que é como fazer uma boa análise visual. Renan, o que é uma análise visual? Pessoal, tem muitos defeitos na placa que a gente consegue pegar só olhando para a placa. Por exemplo, às vezes o cliente fala que ele não deixou o aparelho cair na água. E quando você pega a placa, você nota que a placa está toda oxidada. Sendo assim, somente no olho ali, você consegue saber que essa placa foi molhada e que no caso você vai ter que fazer uma análise um pouco mais avançada. Mas que nem sempre vale a pena você recuperar aquela placa porque de fato ela já foi molhada. Então muitas vezes, só pela análise visual no aparelho, a gente já consegue pegar algum defeito e muitas vezes até mesmo consegue resolver alguma coisa. Por exemplo, vamos supor que você pega uma placa e quando você tira uma blindagem, o CI está todo quebrado. Se você notou que o CI está todo quebrado, você já sabe mais ou menos que você vai ter que trocar aquele CI e que é possível sim que ele esteja causando um defeito na placa. Então para um técnico que é intermediário, é extremamente importante que ele saiba como fazer uma análise visual na placa. Pessoal, a análise visual é o nível 1 do reparo e é extremamente importante que ela seja aplicada em praticamente todo o reparo que você for fazer. Independente se no caso, o cliente pediu só para você trocar a tela. Se você puder, faz uma análise visual para que você não tenha prejuízo. Bom, dito isso, vamos passar agora para a nossa sétima e última coisa aqui. E a nossa sétima coisa aqui é saber como ler e interpretar esquemas elétricos. Renan, o que é o esquema elétrico? Pessoal, o esquema elétrico é como se fosse toda a engenharia do aparelho, só que no caso mostrando para a gente aonde tem tensão, qual é o componente e qual é a função de cada componente na placa. Então para você que quer fazer reparo a nível intermediário, é extremamente importante que você saiba como ler e interpretar esquema elétrico. E por quê? Porque quando você não sabe como interpretar o esquema elétrico, você não sabe aonde você está trabalhando e muitas vezes você não sabe qual é o componente que você tem que trocar. Então é importante sim que você saiba que se você quer fazer reparo a nível intermediário, você tem que aprender como ler e interpretar o esquema a nível intermediário também, bacana? E lembrando que tudo isso aqui eu ensino no meu curso completo de conserto de celular. Não só essas sete coisas, como também muito mais a nível avançado, caso você também queira aprender. E caso você não conheça o meu curso, o link para você conhecer está aqui embaixo, no primeiro link da descrição. Agora, eu te vejo no próximo vídeo, eu espero que você tenha gostado, e tchau, tchau!